Seguinte, eu sou o Educoff e tô aqui pra fazer mais um vídeo de Clash Royale. No último episódio eu roubei de arena e aí eu descobri que toda arena nova libera carta nova. Eu vou ser sincero com vocês, quando eu comecei a jogar isso daqui, eu fiquei estipulando que as melhores cartas seriam as novas. E normalmente é assim, entendeu? Porém, eu descobri que as melhores cartas agora, no caso pra mim, são as iniciais. Eu percebi que Clash Royale não é simplesmente um jogo de destruir torre, é um jogo de estratégia. Eu tenho que ter muita calma pra jogar esse negócio e eu acho que eu posso até ficar um pouco melhor ou, sei lá, passar menos dificuldade, menos perrengue na hora de destruir alguma torre, porque eu acho que eu tô aprendendo a jogar o jogo. Mas antes de tudo, eu queria mostrar pra vocês a nossa arena nova, né? Essa arena, ela libera um monte de carta de esqueleto. Vocês podem ver aqui que o que mais tem aqui é esqueleto, tá ligado? Então eu deixei um baú de 8 horas abrindo e agora já completou as 8 horas. Vamos abrir esse baú, vamos ver o que vai vir pra gente, se vai vir alguma carta nova. Ah, cavaleiro, a gente já tem. Flash é muito bom, um Goblin Lanceiro também é muito bom e uma bola de fogo também é muito bom. Parece estranho, né? Eu tô falando que tudo é bom, mas é porque é bom mesmo, gente. Ah, eu descobri que eu preciso dar uma reformulada no meu deck. Mas eu tenho mais um baú grátis aqui que a gente vai abrir agora, porque eu preciso ver se vem alguma carta nova, porque não vem nenhuma ainda, entendeu? Então, por favor, cartinha nova aí pra gente. Ah, eu acho que não vai vir. Veio! Veio! Que louco, mano! Veio uma carta nova pra gente. Mas vamos deixar de delongas, eu vou arrumar agora o meu deck que eu falei pra vocês que eu precisava arrumar. Eu não lembro muito bem o que eu tenho aqui, mas eu acho que meio que por cima eu já arrumei. Se liga, a estratégia que eu bolei eu vou ter que ter dois bichinhos que atacam em área e de preferência que ataquem as pessoas do céu. Então eu tenho aqui a bruxa, essa daqui, e também tem o meu dragão. Eu também vou precisar desse grandão aqui pra invadir a torre e destruir, porque sem ele a gente não consegue destruir, entendeu? E pra finalizar a gente vai ter esse príncipe aqui que ele vai meio que dar o suporte e tentar destruir a torre também. O negócio legal aqui é que eu vou trocar esse Goblin aqui pelo meu Cavaleiro. Porque o Cavaleiro, ele também usa com 3 de mana e a gente pode colocar ele meio que pra uma ação suicida, tá ligado? O problema é a casinha. O que a gente vai deixar no lugar dessa casinha? Essa casinha gasta muita mana e eu não tô muito afim de deixar ela não. Então eu vou deixar assim, eu vou colocar meus esqueletos aqui, ó. Vou colocar meus esqueletos no lugar da casinha. E o meu esqueleto tá level 1, a gente pode evoluir ele. Eu tenho algumas gemas aqui e eu acho que vai ser o perfeito, ó. Vai dar certinho pra gente evoluir pelo menos pro level 3, né? Eu acho que dá. Olha lá, ó. Eu não tenho gemas. Eu vou precisar de 109 gemas pra evoluir. Fazer o quê? Tá, mas por enquanto deixa ele level 2 aqui porque ele vai ser muito bom, tá ligado? É uma estratégia boa. Talvez a gente consiga várias cartas de esqueleto e até, sei lá, o pá de arena. Porque se liga, eu tenho 718 troféus. Eu acho que pra próxima arena são 800 troféus. Então eu dei uma jogadinha à noite pra meio que aprender assim e aí eu ganhei alguns troféus, entendeu? Perdi muito, ganhei muito. Mas agora tá na hora de mostrar pra vocês como que funciona, tá ligado? Beleza, eu ganhei mais um baú grátis aqui. Vamos abrir ele porque a gente vai ganhar ouro e ainda por cima tem a chance de ganhar gema. Que não foi o caso, mas pelo menos... Ai, eu ganhei mais uma carta de mini P.E.K.K.A. Que doido. Mas mini P.E.K.K.A. não está incluído nessa nova estratégia nossa não, tá? Vamos pra nossa primeira batalha agora pra mostrar pra vocês como que eu tô um pouco mais veróis. Um pouco mais inteligente. Beleza, o que eu pensei comigo aqui? A minha ideia foi o quê? Foi colocar sempre uma cartinha aqui que ataca em dano, igual eu falei pra vocês, que ataca em área, né? E também ataca o pessoal de cima. E pra finalizar, a gente coloca aqui essa valquíria, porque ele tá vindo com carga total. Então a gente vai ter que segurar o dano dele com uma valquíria. Então a valquíria vai ficar lá. O meu dragãozinho também ele dá ataque em área e também ele ataca um monte de uma vez. Que é a mesma coisa que eu falei, né, Edu? Mas concluindo, ele ataca um monte de gente. Então a gente vai fazer o quê? Colocar o nosso cavaleiro aqui, que é o cavaleiro que corre rápido. Já que a gente perdeu o tempo. O cavaleiro, ele vai tentar correr na torre, ó. Se liga, e destruir a torre enquanto... Não foi o caso, ele bateu no outro cavaleiro. Mas a minha ideia era o cavaleiro ir destruir a torre, igual tá acontecendo agora. E a gente conseguir chegar na torre do rei, né? Porque se a gente destruir a torre do rei, a gente ganha. Então vai lá, moleque. Destrói esse negócio aí. Boa! Boa! A gente não teve nem dificuldade pra ganhar desses caras aqui. Porque esses caras aqui, querendo ou não, eles talvez não tenham usado gema igual eu usei. E eu vi que muita gente comenta aí que eu sou gemado. Eu fiquei sabendo que tem um apelido, né, pra quem compra gema. Eu não digo, eu comprei só algumas. Mas o fato da gente ter comprado gema deixou um pouco acima do padrão, entendeu? E olha ali, a gente ganhou três coroinhas ali pra abrir o baú da coroa. Então talvez se eu conseguir umas três batalhas aqui, eu consigo ganhar. E aqui, ó, a gente também tem um baú de três horas pra abrir. Então eu já vou deixar ele esquematizado ali e já vou pra minha próxima batalha. Vamos ver se a gente consegue manter esse padrão de estratégia, né, gente? É uma estratégia nova que eu aprendi, mano. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o dragãozinho, né, que ele é da ataque em área. Então a gente coloca ele lá atrás pra quê? Pra dar tempo de invocar a outra carta. E aí, por final, a gente coloca também a bruxa aqui atrás. Pra quê? Pra quando o pessoal vir atacar, a gente ter uma contra-defesa. Como eu falei pra vocês, o cavaleiro vai ficar ali meio que de linha de frente. Pra quê? Pra tentar servir como isca, né? E pra finalizar, a gente coloca um terror, porque simplesmente eu fiz caca. Agora que eu percebi, eu fui tão empolgado em falar pra vocês qual que era a minha nova estratégia. E acabei esquecendo de esperar a minha mana encher. E agora o cara tá vindo com carga total. Então a valquíria vai ter que segurar o dano dele lá e tentar derrotar o gigantão. Mas eu acho que não vai acontecer, porque ele também tem uma valquíria ali. Então, espera um pouquinho do... Ai, meu Deus. Coloca os esqueletinhos, que os esqueletinhos vai dar conta. Os esqueletinhos dá conta de tudo. Vai, vai, esqueletinho. Vai, esqueletinho. Nossa, a valquíria... A valquíria arregaçou, meus esqueletos. Ferrou. Ferrou, Bahia. Dragãozinho. Dragãozinho. Coloquei o dragãozinho ali. Gente, não teve como. Não teve como. Agora o dragão, ele voa rápido. E ele provavelmente vai chegar antes lá. Então, eu já vou colocar o cavaleiro aqui como risca. Pra quê? Por enquanto o dragão, ele vai limpando o terreno, né? O cavaleiro tenta chegar na torre e arrancar pelo menos um dano de vida. Pra gente não perder tanto, tanto tempo. Igual, igual eu perdi ali agora. Beleza. Funcionou, por enquanto. Mas não por muito tempo. Destrói! Nossa, foi quase. Tá, beleza. Eu tô com quase... Eu tô com quase o poder que eu precisava. Então, eu vou colocar aqui a bruxa, né? Pra ela alterar a outra bruxa ali. O problema é que tá vindo o minipeque. Então, a valquíria vai ter que segurar ali as rédeas, ó. A valquíria segurou. Legal, moleque. Só que não viu nenhuma carta aí pra mim contra-atacar. Então, eu acho que a medida mais drástica é a gente colocar o cavaleiro do outro lado. Porque enquanto ele tá prestando atenção nesse lado aqui, né? O cavaleiro chega lá e tenta destruir a torre. Vai! 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 Boa, moleque. Funcionou, funcionou. O problema é que o servo dele tá vindo ali, ó. Os bichinhos dele tá vindo. Mas seguramos, seguramos, moleque. Seguramos. Agora é só esperar um pouquinho da mana. Destruiu a torre, moleque. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos fazer assim. Aproveitando que a gente já tem um ponto a mais, eu vou colocar o dragão aqui um pouco mais pra frente. Vou colocar o cavaleiro de isca ali, igual eu falei pra vocês. Os esqueletinhos vão ter que segurar as rédeas aqui, ó. O problema é que a valquíria dela... A valquíria regasta os esqueletos, mas vai dar um dano e vai dar tempo da outra torre destruir, ó. Enquanto isso, a gente foca aqui no rei. O rei é o foco. Hum, não, não, não. Ferrou, ferrou. A valquíria tá chegando lá, mas não vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Dragãozinho entra em ação e aí pra finalizar o cavaleiro. Porque o cavaleiro, ele vai chegar correndo e vai destruir o rei deles. Se liga, se liga, se liga. Vai, cavaleiro. Vai, cavaleiro. Não decepciona, não decepciona. Não, não vai dar tempo não. Isso, isso. Tá quase, tá quase, tá quase. Boa, moleque. Saiu um pouco errado isso daqui, né? Porque eu não esperei, né? Eu falei pra vocês. Clash Royale é um jogo de paciência. Eu não tive paciência, aí deu merda, entendeu? Mas, sem problemas, ganhamos aí mais três coroinhas. Eu acho que se a gente batalhar mais uma vez, a gente vai ganhar mais três e vai ficar com nove. Então, vai ter que batalhar, tipo, mais uma de qualquer forma. Ai, eu tô com coreano, mano. Coreano é uma desgraça. Tá, vamos esperar então. Ele colocou um dragãozinho, a gente vai colocar o dragãozinho também. O problema é que ele tá com o príncipe. Então, o seu esqueletinho vai ter que segurar o príncipe ali, ó, pra ele não atacar a nossa torre. Enquanto isso, a gente coloca uma bruxa aqui atrás, né? E pra finalizar, a gente vai ter que colocar o gigantão. Mas não vai ter como. Então, eu vou esperar. Eu vou ter calma. Eu não vou usar minha mana. Na verdade, eu vou colocar no máximo pra ter um cavaleiro, pra dar uma segurada a mais e ver se aparece alguma carta de dano em área pra mim. Ele não apareceu, ele já destruiu a torre. O cara foi ruim, então, querendo ou não, a gente já teve uma volta a mais, tá ligado? Enquanto isso, a Valkyria tá indo lá pra torrinha pequena dele e vai tentar destruir, ó. Se liga, a Valkyria tá indo. Tá indo, a Valkyria foi. Beleza, beleza. A gente já tem um tempinho a mais. O que eu vou fazer? Eu posso esperar a minha mana encher ou eu posso ir seca atacando? Eu acho que eu vou esperar, porque eu não sei se os... Uh, morreu! Eu não tinha percebido que ele tava atacando o rei. Mas, mano, perfeito. Tá muito mais fácil. Querendo ou não, é uma estratégia boa. É, peraí, tipo, tá acabando a bateria. Acabamos de liberar a Arena 3. Na Arena 3 tem um monte de carta nova. Olha isso. Veio uma promoçãozinha aqui na loja e eu tô com muita vontade de comprar, porque é 1 dólar. 3 reais a gente vai ganhar 80 gemas, um potão de ouro, um potão de ouro e ainda por cima um baú. Eu acho que vale a pena, porque como a gente liberou uma Arena nova, nesse baú aqui tem a chance de vir uma carta nova. E aqui na venda de cartas, tá aqui a bola de fogo, o Goblin Lanceiro e também o esqueleto gigante. Mano, eu vou pegar. Comprei um negocinho de 1 dólar. Vamos ver o que vai vir dentro desse baú. Ai, vamos lá. Uma Lápide. Conseguimos uma carta nova da Lápide. Também uma torre de bombas. Os servos. Conseguimos um monte de coisinha de servos. E só. Mas querendo ou não, a gente conseguiu bastante coisa. Eu tenho o Gema agora, eu tenho um potão de ouro. Mano, essas promoçãozinhas aqui são as melhores, tá ligado? O negócio é que a gente tem agora a moeda pra evoluir o nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto vai ser evoluído aqui pro level 3. E agora sim, querendo ou não, o nosso time meio que tá completo, tá ligado? O que eu preciso fazer? Nessa arena aqui, o pessoal meio que mudou, entendeu? Porque eu tô jogando com pessoas que tem 800 a mais de troféu. Então, pode ser que seja um pouquinho mais complicado pra gente ganhar. Mas como eu tô precisando de uma coroa, eu vou batalhar aqui pra testar a nossa estratégia com outras pessoas de outras arenas. Estratégia era boladona, hein, Edu? Estratégia boladona. Se liga. Então, vamos lá. No começo de tudo, a gente vai fazer o que eu falei. Coloca a bruxinha aqui pra trás. Eu coloquei a bruxa antes do dragão, porque o dragão ele voa rápido. Então, é perigoso ele chegar a tempo ali perto da bruxa. Agora que a gente já tem todo o nosso sistema formado, eu coloco o cavaleiro ali pra meio que chamar atenção. E ainda por cima, ficar ali na contenção daquela valquíria ali, né? E pra finalizar, o que a gente vai precisar vai ser desse cavaleiro aqui chegando ali e regaçando tudo. Enquanto isso, a nossa bruxa e o nosso dragão tá segurando a Zed ali. E agora o príncipe, no caso, não é nem cavaleiro. Ele vai tentar ir correndo lá, porque ele não atraca o dragão e vai tentar dar o dano na torre. O problema é que tinha um bicho na frente, mas a gente já segurou. E eu acho que uma torre já foi embora, moleque. Já foi embora. Se liga. Nossa senhora, boa, boa, boa. O problema agora vai ser segurar as pontas, né? Como eu tô com pouca mana e eu não tenho nenhuma carta aqui na minha mão, boa o suficiente pra fazer a minha estratégia que eu tô fazendo sempre, eu vou colocar a valquíria aqui na contenção da área, entendeu? Vou colocar uma bruxa. E agora sim, o nosso dragãozinho foi liberado. E a gente vai fazer de novo a estratégia, porque tá dando super certo. Nossa, veio um grandão ali, mano. Vamos colocar o dragão então, porque pelo menos o dragão ele não ataca. É perigoso ele atacar a minha bruxa e matar a minha bruxa. O problema é que a valquíria tá segurando ali. Aí, uma bomba. Não, 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 não vai não. Boa, moleque, conseguiu correr. Coloca o cavaleiro, igual eu falei, pra dar a contenção da área. O nosso bichano aqui, que ele corre rápido, chegou. É a hora, moleque. Se o príncipe chegar na torre, a gente ganha. Vai, príncipe. Coloquei o príncipe, coloquei o príncipe, que eu não consigo decorar o nome dele. Boa, moleque, conseguimos, conseguimos. Nenhum problema agora vai ser chegar nesse rei, porque o rei é um pouco mais complicado. Então, a valquíria vai por esse ladinho aqui, ó. Enquanto o pessoal tá atacando, mas ganhamos. Ai, que beleza. Ai. A internet caiu. Legal, né, internet? Voltou. E finalmente, a gente já pode abrir aqui o baú da coroa, pra ver que item que vai vir. Como a gente mudou de arena, vai vir cartinha nova. Provavelmente, cartinha nova desbloqueada. Goblin aqui. Approach all. E qual que veio desbloqueada? Qual que veio? Foi esse esqueletão aqui, ó. Foi esse esqueletão aqui, ó. Foi esse esqueletão que veio. Tá, o que eu percebi disso tudo, gente? Quando você upa de arena, vem cartas novas pra você conseguir na caixa. Ou sei lá, nesses bauzinhos que a gente ganha, assim, aleatoriamente, entendeu? O que eu percebi é que quando você upa de arena, querendo ou não, talvez você não consegue todas as cartas da arena passada. Mas por ter vindo o esqueleto aqui agora, eu percebi que vem mesmo assim, entendeu? O importante é você batalhar e subir de arena. Vamos só ter uma noção aqui de quantos pontos a gente precisa pra outra arena. Mil e cintrofeios. Mil e cintrofeios. Mas também tem umas cartas cabulosas, hein? Cabulosas essas cartas. Tem um dragão aqui de armadura. Tem outro bicho aqui que eu não faço ideia, que é uma pedra. Tem um Barbuda aqui. É, mano. É, a gente vai ficar batalhando aqui. A gente vai tentar conseguir troféu pra chegar, finalmente, na outra arena. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quem gostou, já sabe, deixa o like. Fique sabendo que a sua dica aí do comentário tá sendo muito essencial. Eu tô aprendendo muito. E daqui a pouco eu vou ficar pro desse joguinho. Mas é isso. Se você quer que eu continue trazendo Clash Royale com mais frequência aqui no canal, é só deixar um likezinho aí que eu já fico feliz. Agora, eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!